Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, a pequena tá ali, ó. Cadê ela? Tá dando um bug nesse Instagram, né? Ela tá ali escondidinha, ó. Será que ela vai me ver? Queria dar um beijo nela de tchau. Tô indo lá pra São Paulo. Ela não tá me vendo. Vamos ver pra cá, pra ver se ela vê. Fazendo só panqueca. Vim te filmar. Vou dar uma foto lá com ela. Cara, esse Instagram tá bugando, velho. Tu troca a tela, ele inverte a imagem. É um bagulho doido. Vou lá falar com ela. Bom dia pra vocês, excelente semana. Já já tô indo pra São Paulo, que hoje o dia vai ser lotado. Tem um monte de coisa legal. E reunião da minha marca, de roupa, composição, enfim, um monte de coisa. Olha quem eu peguei no pulo do gato, com panquequinhas. Dá bom dia, pelo menos, vai. Bom dia. Bom dia. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Que loucura, hein? Tem uns melzinho. Olha só. Nossa, deu água na boca aqui da galera que tá vendo. Só isso que eu tenho pra dizer, tá? Oxo. Meu Deus do céu. Que que é isso, filha? Oxo. Meu Deus. Oxo. Oxo. Me dá um beijo. Papai vai embora. Dá um beijo. Oxo. Oxo.